E aí a chuva tá chegando, a chuva aqui não, mas ela tá mais perto, tá chegando aqui, ó, eita, chegou, E aí devagarzinho, mas é, 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 E aí 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 Aqui, esse tanque aqui, ontem, a tarde tava seco, ele tá, tem a minha cocina, hoje certeza vai entrar, só de água que tu vai entrar, Praticamente todo dia a sua hora está cozinhando, as outras três ou quatro noites foi assim. E isso para agora é mais velho. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, minha gente. Estou aqui no nosso macaru. Agora é 12, 18. Olha o céu munglado. Estou me manhando todinha aqui. Olha o céu munglado. Olha o céu munglado. Uy, que subinha boa. Uy, que tomaya todinha. Olha a biqueira aqui. Olha o céu munglado. 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 Olha o céu munglado.